Freinet foi um trabalhador da educação, foi um defensor da escola pública. Uma pessoa que entendia que a educação, ela deve ser ofertada ao povo, pegava muito nessa ideia do aprender a pensar. Métodos pedagógicos. O método Freinet. Instituto Claro. Se não encontrarmos respostas adequadas a todas as questões sobre educação, continuaremos a forjar almas de escravos em nossos filhos. Celestine Freinet, França, 1896-1966. Eixos da pedagogia. A gente não chama de método, a gente chama de pedagogia Freinet. Justamente para frisar que é bem mais que um método. É uma filosofia da educação, tem princípios que regem a escolha das próprias práticas que serão implementadas na sala de aula. Então, nós vamos ter na sala de aula uma organização voltada para permitir alguns princípios fundamentais, aquilo que a gente chama de eixos da pedagogia. Esses eixos são uma educação do trabalho, a livre expressão da criança, a cooperação e a autonomia. É uma pedagogia que é centrada na ideia de uma criança ativa, de uma criança que faz, que interfere no seu meio. Ao produzir pesquisas, ao produzir textos livres, ao produzir a sua expressão, ela está agindo sobre o ambiente e sobre os colegas, sobre o professor. Então, é um processo de trabalho mesmo, no melhor sentido da palavra. O Tateio Experimental como Método Natural de Aprendizagem Frenet usa um conceito muito fundamental para nós, que é o do Tateio Experimental. Significa que ele entende que qualquer ser humano, nós todos, aprendemos por esse método natural de fazermos hipóteses sobre as coisas que nos rodeiam, de fazermos tentativas. E, na medida em que a gente vai confrontando aquilo que a gente pensou com o que a gente obtém do meio, a gente vai tendo uma construção do conhecimento. As artes como objeto de cultura. Como que a pedagogia Frenet aborda as artes, a expressão da criança, valorizando essa expressão, estimulando essa expressão e dando para ela um status de objeto de cultura no mundo. A criança produz um álbum, produz um jornal, produz alguma coisa e isso tem um alcance na comunidade. Isso é muito importante. Não é um produto que vai para a caneta vermelha do professor para corrigir e depois engavetar. A sala de aula como canteiro de obras. A sala como um canteiro de obras é uma ideia central, porque o início do dia, vou descrever um pouco uma rotina de sala de aula Frenet. Começamos com essa roda de conversa. As crianças vão trazer novidades, vão contar do seu dia a dia. Muitas vezes, já nessa roda de conversa, já surge algum tema que chama a atenção e tal, e aí as crianças vão trabalhar nos ateliês. Significa que elas têm um plano de trabalho, elas têm na agenda delas um plano de trabalho que elas escolhem. Ah, hoje eu quero fazer texto livre, hoje eu quero fazer um trabalho de matemática, os cadernos autocorretivos de matemática, que é um material muito importante que a gente tem. Eu vou trabalhar com as artes, enfim. Não adotamos apostilas nenhuma. Por quê? Porque não faria sentido. Você pode antecipar quais os conteúdos que você vai trabalhar ao longo daquele ano. Nós temos, temos um planejamento anual, mas, veja, é uma concepção de conhecimento na qual você aborda um determinado conteúdo a partir de um projeto. Não faz sentido você precisar de uma apostila. Você tem bastante livro na sala de aula. Livro didático, livros de conteúdos, de ciências, de estudos sociais. Isso sim você tem. O que você não tem é aquele modelo de uma coisa que tem que ser seguida mecanicamente. Então você vai ver as crianças se dirigirem para os seus afazeres de uma forma autônoma. E aí você depois vai tendo, né, o trabalho vai acontecendo, as coisas vão se avançando. E, em geral, não todo dia, mas muitas vezes, você tem no final do dia uma roda final de avaliação. Um professor que quer ser um professor frenetiano, quer praticar essa pedagogia, ele vai ter sempre uma postura que diferencia e que traz, que constrói essa relação, que é uma relação de cooperação, de confiança. O que as crianças querem? As crianças querem aprender, as crianças querem crescer, elas querem se desenvolver. Então, é uma relação de construção conjunto, uma relação cooperativa. O exercício do pensamento. Aprender a pensar, me dá ferramentas para viver melhor as exigências do mundo. Aprender a repetir, a desempenhar tarefas, a memorizar, não vai me dar tantas ferramentas assim. Aprender a pensar, vai. Aprender a pensar criticamente, aprender a pensar criativamente e aprender a pensar solidariamente. Então, nesse sentido, eu vejo como uma pedagogia que equipa os nossos alunos. Instituto Claro. Inscreva-se no canal do Instituto Claro.